Salve, salve galera! Beleza? Eu sou Brumbar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo que o pessoal já estava pedindo muito, muita gente já estava esperando esse vídeo. Mas finalmente, hoje eu vou trabalhar de Uber com o meu 370Z. Pra quem acompanha o canal já há mais tempo, sabe que eu tinha prometido fazer um vídeo com um GTR, né? Porém, como vocês sabem, eu não tenho um GTR. Na época, quando eu tinha prometido esse vídeo, o carro seria emprestado por um amigo meu. Porém, ele desistiu da ideia, né? Ele achou meio perigoso demais emprestar o carro pra mim. E aí, esse vídeo nunca aconteceu. Mas finalmente, então, eu vou fazer esse vídeo com o meu 370Z Nismo. Que não é um GTR, mas é bem legal, ele está com uma plantagem nova. Com certeza é um carro que vai chamar bastante atenção e que os passageiros vão se surpreender ao entrar no carro. Mas Bruno, por que demorou tanto pra sair esse vídeo? Galera, como vocês sabem, eu sempre tento trazer um conteúdo autêntico aqui pro meu canal. E eu não gosto de armações, eu não gosto de conteúdo fake, que muita gente faz. E fazer um vídeo trabalhando de Uber, gravando pessoas, não é nada fácil. Porque tem várias situações que podem dar errado, né? Vamos lá, primeira coisa, o meu carro é dois lugares. Imagina que eu chego pra pegar um passageiro e tem duas pessoas lá esperando a carona. Ou seja, já não daria pra levar esse passageiro. Às vezes, eu até estaria atrapalhando, né? A rotina dessa pessoa. E segundo lugar, pode ser que a pessoa não queira ser filmada, por qualquer que seja o motivo. Pode ser que ela não queira aparecer no canal. Então, eu posso perder muito tempo indo lá, fazendo a corrida e a pessoa simplesmente não autorizar a captura de imagens. E além disso, tem várias outras questões, né? Por exemplo, a pessoa pode pedir uma corrida pra ir pra um lugar onde o meu carro não chega. Meu carro é baixo, às vezes a pessoa quer ir num morro, sei lá, alguma coisa assim. Tem o perigo de ser roubada, enfim, são várias questões complicadas. Eu tive que pensar em tudo isso antes de gravar esse vídeo. E pra gravar esse vídeo, mano, eu preciso botar uma roupinha bonita, que vocês sabem que os Ubers usam terno e tal. Eu vou botar uma roupinha mais descoladinha, assim, até porque esse é um Uber descolado, né? É um Uber diferenciado. Então, eu vou botar uma roupinha bacana pra gravar esse vídeo. O meu quarto não é bagunça, como vocês estão vendo, mas é porque eu vou viajar. Nesse final de semana, eu tô indo pra Registro lá em São Paulo. Vai rolar um treinozinho e vai várias galera aí. Eu vou gravar muitos vídeos bacanas aí com o pessoal do Chevetteiro e tudo mais. A gente vai fazer vários desafios, então fiquem ligados no canal aí, mano. Que vai ser vídeo top daqui a alguns dias, beleza? Se liga os estilos de roupa que eu tenho, mano. Essa aqui é roupa tipo que o Silvio Santos usa, velho. Eu nem sei porque eu tenho isso aqui, eu acho que é fantasia. Mano, vamos usar um blazerzinho desse. Mescla, vai ficar chique. Aí, ó, que top, que chique que eu tô, rapaziada. Nossa, o boné não tá combinando, mano. Eu vou ter que tirar o boné, só que, mano, eu tenho que pentear esse cabelo que tá horrível, velho. Nossa senhora, meu cabelo parece uma palha. Caraca, mano. Esse penteado aqui, sensacional, mano. Mano, já tá tudo pronto aqui, penteado pronto, roupinha pronta. Só precisamos posicionar as câmeras no carro agora. E, galera, só pra vocês entenderem como que vai funcionar. Porque eu falei, né, que o negócio vai ser autêntico, não vai ser fake, não vai ser armação. Mas muita gente deve estar pensando, como é que eu vou trabalhar com o Uber com um carro duas portas? O Uber simplesmente não aceita esse tipo de carro, né? Tem toda uma parametrização lá. O carro precisa ter tantos anos e tudo mais. A questão é a seguinte, galera. Eu baixei o aplicativo do Uber no meu celular, vou mostrar pra vocês. E loguei com o usuário de um amigo. Por isso que vocês vão ver que nas filmagens as pessoas vão me chamar de Eric. Porque esse é o nome do meu amigo que trabalhava com o Uber. Ele parou de andar e ele me emprestou o login e a senha dele que o cadastro dele ainda tá ativo. Por isso que eu vou conseguir acessar o aplicativo. Se eu fosse lá com o meu carro 370Z na Uber pra tentar cadastrar, obviamente não daria certo. Bom, galera, é isso. Antes de começar a trabalhar aqui, eu vou lá em umas lojinhas. Eu preciso comprar aquele suporte pra colocar o celular, né, mano? Pra ficar o legítimo Uber, né, mano? Porque todo Uber tem aquele troço pra grudar o celular aqui no painel. E eu não tenho. Então eu tô indo lá pra gente comprar. Uma outra coisa que eu demorei pra gravar esse vídeo. Porque um tempo atrás eu falei que eu ganhei um escapamento da Armitrix, que é uma das maiores empresas do mundo. O escape, os caras entraram em contato, mandaram pra mim. Esse escape chegou no Brasil, pessoal, uma semana depois do que eles enviaram. Uma semana depois. Só que já faz uns quatro meses. Todo esse tempo ele está retido na Receita Federal. Mano, é uma burocracia que vocês não têm ideia. Eles entenderam o que é a mercadoria pra revender. Então, nossa, eu tive que fazer um monte de coisa, muita documentação despachante. E depois desse tempo todo, o escapamento ainda aguarda a análise do fiscal. Ou seja, ele tem que ir lá fisicamente olhar o que é e dar o aval e liberar a mercadoria. Mano, o escape tá lá ainda. E eu queria muito gravar com esse escape pra vocês sentirem a sensação de velocidade e ronco do motor. Porque esse escape é original. Então, não tá aquele tesão, sabe? Nas imagens não fica tão legal. Porém, como tá demorando um monte, eu, né, dane-se. Vou gravar assim mesmo. Mas espero que vocês gostem do vídeo da mesma forma. Galera, não se esqueçam também, né, de já se inscrever no canal, mano. Pra ficar ligado em vários videozinhos aí que eu tô fazendo aí. De drift e tal, mano. Eu sou bem doido. Tem bastante vídeo louco aí. Se vocês quiserem dar uma conferida, vai lá no meu canal, vai ver muito da hora. Comprei o suporte já. Vou colocar aqui na ventosa do carro. E aí é só a gente colocar aqui, ó, o celular. E ele fica bonitinho. E eu também comprei umas balinhas, né? Porque todo Uber que se preze tem balinha pra dar pros clientes, né? É isso aí. Agora a gente vai ativar o Uber, mano. Estamos online. Vamos ver em zero reais hoje. Vamos ver se a gente acha viagens aqui por perto. Ó, estou em Balneário Camboriú. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Estamos aguardando aí a primeira viagem. Não sei se são duas horas da tarde, véspera de feriado. Não sei se é um horário bom assim pra galera chamar. Eu não entendo nada dessas coisas. Tipo, não sei o horário de pico, aonde. Ele dá no mapinha aqui a região onde tem maior probabilidade de alguém chamar, né? Mas normalmente é longe do centro. Aqui no centro não tem ninguém, mano. Bem, vamos esperar. Daqui a pouco aparece alguém aí precisando de Uber. Nossa, primeira viagem aqui, mano. Não consegui aceitar tempo. Diz aqui dois minutos, mano. Acho que dá pra fazer em menos tempo. Acho que dá pra fazer em menos tempo. A gente é motorista de Uber, tem que ser eficiente, né? Então, tem que fazer a clientela gostar do nosso serviço. Vamos já dar uma corrida aqui, mano. Ver se a gente não... Só não podemos fazer drift, né? Ah, nosso primeiro cliente. Estou nervoso, mano. Estou nervoso, estou nervoso. É... Espero que seja uma pessoa só, né? Eliane, Eliane. Nossa primeira passageira é a Eliane. Vamos parar aqui. A Eliane deve estar aqui por perto. Eliane, Eliane. Vamos ver aqui. Eu acho que a Eliane é ali. Você, Eliane? Isso. Tudo bom? Sou eu mesmo, Bruno. Tudo bom? Ah, tá, maninha. Aqui é. O carro diferenciado é que o meu está na oficina. Ah, tá. Tudo bom com você? Vamos ver aqui. Já achei. Mas nunca que eu ia saber que era esse. Quer uma balinha, alguma coisa? Está bem confortável aí? Pode pegar, fica à vontade aí. Vamos iniciar aqui. Você é daqui? Eu sou. Eu daqui, mas não conheço nada. Não conhece nada? Gostou do carro? Gostei. Diferente, né? Meu Deus! Tá bom o ar-condicionado aí? Tá. Qualquer coisa é só falar aí. O meu está na oficina, eu estou trabalhando com esse aqui, que é o meu de final de semana, né? Ah, sim. Mas aí ele é... Ah, mas eu estou de botar um desse para trabalhar. É? Não é muito econômico assim, não é muito econômico assim, não dá para ganhar muito dinheiro, mas vai. Melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Bom que o Waze, ele dá uns caminhos muito... Aham. Muito bom aqui, a saladeira no caso, é ótimo. Está bem que força não falta para esse motor. É, força no motor, não paga. E é lindo esse carro. Até quando eu vi tu passar lá, eu falei, nossa. Nossa, eu olhei aquele carro e fui para... Mas nunca imaginei que era Uber, não. Capaz? É, ele não é um carro para trabalhar, né? É, não. Mas justamente que esse aqui é o diferencial, né? Iam lá esperando e nós falei, ué... Sabe onde é que é? É lá mesmo? É lá mesmo. É em dinheiro? Uhum. Então vai ficar de cortesia para você. Sério? É. Meu Deus. Como é que é o teu nome, o nome? Bruno. Bruno. Fechou. Obrigado, então. Obrigadão, hein? Deixa eu abrir aqui para você. Obrigado, tá? Lá. 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 Boa semana. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Galera, primeiro passageiro de Uber. É a Eliane. Gostou do rolê, gostou do carro. É, não pagou nada. Dei a viagem de graça para ela. Espero que ela me dê cinco estrelinhas, né, mano? Tomara que ela dê lá cinco estrelinhas. Às vezes ela... Acho que ela não se importou aí pelo carro. Não sei o que estava cadastrado. Falando que eu nem sei que carro que é, mano. É o Onix. O Onix está cadastrado. O Onix virou um 370Z. Espero que ela tenha gostado. E bora para a próxima corrida. Temos aqui o Roberto. Onde está o Roberto? Próximo cliente, Roberto. Esperava que o Roberto seja tão gente boa assim. E entre na esportiva igual. A Eliane, né? Quase que nós batemos agora. Vamos ver. Se o cara gostar, se o cara fosse gente boa, eu dou a viagem de graça. Não vou cobrar. Bora lá. Estamos quase chegando aqui. É pertinho. Mais trânsito, né, mano? A gente está chegando aqui. O Roberto. Vamos ver, Roberto, Roberto. E aí, Roberto. O seu, Roberto? Tudo bom? É o Eric. Tudo certo? Hã? Eu estou com outro carro. Tudo bem pelo senhor? Deixa eu abrir aqui. Pode abrir. Tudo bom, Roberto? Meu carro está na oficina. Estou com outro carro. Vamos para onde? Vamos para os 550. Bora lá, então. Não gostou do carro? Sim. O meu está na oficina. Eu peguei o meu de final de semana, né? A gente não pode ficar sem trabalhar. Sim. O senhor gosta de carro? Gosta da gente que gosta do carro. É um Nissan 370Z. Ele era prata, né? Aí eu plotei agora ele de azul. Para dar uma diferenciada também. Porque prata é meio sem graça, né? Aí eu pintei de azul. Quer uma balinha? O senhor quer uma balinha, né? Tranquilo. Eu só não tenho água porque não tem onde botar água nesse carro. Eu também. Quer que eu abra a janela, alguma coisa? Sim. Se quiser abrir aí. Deixar um ventinho, né? Só um. Esse tempo fica frio de manhã. A tarde é calor. Aí é a complicaceira. Eu levantei o favorito, né? Estava assim, mamão? Rui, rui, rui. Então vamos baixar o ar aqui. Olha que eu não acordei muito bem hoje, não? Mas tinha que gravar, né, mano? Você tem que trabalhar. Pode subir naquela carroçada aqui. Olha, a viagem hoje é por cortesia, hein? É? Não precisa pagar não, imagina. Beleza, Roberto? Obrigadão, hein? Valeu. É isso então, rapaziada. Meu segundo cliente aqui, o Roberto, mano. Curtiu também o carro, curtiu a viagem. É isso aí então, rapaziada. Trabalho de Uber concluído com sucesso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês viram que o negócio é totalmente autêntico, mano. Foram duas pessoas totalmente aleatórias. Eu não sabia se ia dar certo. Teve algumas pessoas que eu gravei e elas pediram pra não aparecer. Então, o Roberto e o Eliane foram duas pessoas, gente boa, que quiseram aparecer no canal. E eles deram um rolezinho no 370Z e de quebra ainda nem pagaram a viagem. Então, se vocês gostaram do vídeo, pessoal, bomba no like. Porque se chegar a 50 mil likes, mano, isso mesmo, 50 mil likes, eu vou fazer outro vídeo com o Uber. Só que daí com o meu 350Z de drift, mano. Isso mesmo. Só não vai poder ser um dia tão quente assim. Porque senão a galera vai passar muito calor lá dentro, né, mano? Tem que ser um dia um pouquinho mais fresquinho. Hoje tá um dia com o sol meio forte. Ainda bem que o 370Z tem ar-condicionado. E, galera, não preciso nem dizer, né, mano? Se inscrevam aí no canal pra acompanhar esses outros vídeos que eu tô fazendo aqui. Vídeo de drift, mano. Solezinho da hora. É isso aí. Se inscrevam lá pra ficar ligado de tudo. Eu já vou indo nessa que eu tenho que fazer minhas malas. Tenho que preparar tudo. Eu vou viajar pra registro. Esse final de semana a gente vai gravar muito vídeo massa lá na pista com outras pessoas. Mano, vai rolar muito vídeo legal. Então, fiquem ligados também aí que em breve muito vídeo de drift no canal. É isso aí, então, galera. Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau.